CINÉFILOS ANÔNIMOS 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 Desculpa estar deixando isso aqui Por mensagem Mas eu acho melhor a gente parar por aqui Gente, porque o filme é baseado num livro, né? Eu queria que você falasse um pouco do livro E por que você mudou o final do filme Em relação ao livro? Foi pra se encaixar melhor no cinema ou não? Eu queria que você explicasse essa história Sim, o livro é do Martan, Martan Page Que é um escritor francês É uma história incrível quando eu li Me apaixonei na hora, assim Comecei a desenvolver o roteiro Chamei o Matheus Na hora que o Matheus entrou no filme Então ficou demais Mas chegou um momento ali Do meio do roteiro pra frente Que eu falei, cara Tá indo pra um outro lugar Liguei pro Martan Falei, Martan Tudo bem? Sim E ele foi muito generoso No sentido de Ó, Rodrigo, o livro é minha arte O filme é sua arte Então, fique à vontade Então, o final do filme Esse é diferente do livro É um caminho natural que aconteceu Ninguém perde a memória de uma pessoa só Isso daí é loucura Loucura é você ter esquecido Talvez a pessoa mais importante da sua vida E se ela for A mulher da sua vida? Oi, pessoal do Cinéfilos Anônimos A gente tá aqui com o Marco Louc E a gente quer saber, assim O seu personagem no filme Você poderia falar um pouco? Como é que é? Claro, ele é o Otávio E ele faz uma dupla de criação Com o personagem com o Virgílio O personagem do Matheus E é muito legal, assim Eu participo do universo profissional dele Talvez uma história de amor É talvez uma história de amor mesmo? Ou tem amor? Tem comédia? O que que tem? Olha, eu não vou fazer spoiler do filme Mas acho que falando isso Eu não posso mais falar nada Venham ver o filme que tá sensacional Porque talvez essa história de amor Aconteça mais próximo do que você imagina Ficou legal? Ficou legal? Obrigada Obrigada Oi, Paulo Tudo bem? Nós somos do Cinéfilos Anônimos Eu queria que você contasse um pouco sobre o filme Tipo assim, pras pessoas que não assistiram O que que é talvez uma história de amor? É um cara que ele De uma forma inusitada Se perde do amor da vida dele Através de uma De uma coisa que eu não posso te contar Mas que as pessoas vão entender ao longo do filme E é uma história completamente inusitada, né? Você tem um grande amor e você de repente Se vê separado dele Mas não se lembra Nem do amor Nem da pessoa Pela qual você tava apaixonado Filme que Eu não assisti ainda Mas eu acho que ele promete uma Uma emoção forte assim Ao longo da trajetória, né? Interessante Você já viveu alguma história de amor assim? Maluca como essa? Acho que toda história de amor é meio maluca, né? Mas tem a desculpa de ser uma história de amor Então acaba sendo só amor, né? E aproveitando, você tá com algum projeto de cinema? Série? Você pode falar pra gente? Sim, eu vou começar a filmar daqui a duas semanas Laços, que é um filme do Daniel Rezende Que é um live action da Turma da Mônica Você é o pai do Cebolinha O seu Cebola E aí em julho a gente começa a preparação Pra novela das nove do Agnaldo Silva Sétimo Guardião Então tem esses dois projetos agora já engatilhados E vamos ser felizes Voltar pro lugar que eu mais amo Que é pro set Valeu Por que assistir talvez uma história de amor? Falo ali? Convido ali? Eu vou convidar ali Talvez uma história de amor Venha assistir A partir de 14 de junho nos cinemas É um filme sobre o amor Sobre uma aventura, sobre uma descoberta Então isso tudo é muito legal Então vem assistir Obrigado, viu? Então por que que você simplesmente não apaga a mensagem? Por que? 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 Por que?